É isso aí rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo novo no canal e no vídeo aula de hoje eu vou ensinar pra vocês como vocês fazerem o que? O que? O que? De? De negrão. É isso aí ó, vamos lá, seja bem-vindo que eu vou mostrar um passo a passo pra vocês. Ó, o primeiro ponto que eu vou começar a fazer aqui vai ser abaixar, tá vendo aqui ó, essa parte do cabelo dele aqui. Lembrando que o Waves eu tenho que cortar a favor do fio do cabelo ó, se eu cortar o contrário eu vou acabar bagunçando aqui o Waves, tá? Presta atenção aí nesse detalhe que é muito importante se vocês forem cortar. Tem que ser em direção muito legal. Direção ao cabelo, senão você pode acabar cortando. Agora a gente vai fazer aqui o nosso americano ó, lembrando que o americano eu gosto de fazer ele mais aberto, ou seja, usando toda essa lateral aqui do cabelo do cliente ó. Lembrando que eu falei pra vocês, vocês tem que cortar o cabelo de acordo, né, a favor do fio, porque ó, senão você bagunça o cabelo ó, tá vendo aqui ó. Rapaz, é difícil, por isso que o pessoal fala que é difícil o cabelo. É, cabelo de negrão é difícil minha amiga, é negrão, tá? Agora vamos fazendo aqui a graduação com a zero alta, limpando com a zero alta e logo em seguida eu vou trabalhando com a zero intermediária. E agora a pontinha da zero baixa ó, e assim eu vou limpando toda essa lateral do cabelo dele ó. Ó. Agora o próximo ponto aqui importante é a pontinha do meu pentium alto ó. Ó. Vou limpando com a pontinha do meu pentium alto, pentio pra baixo. Ó, vou peteando pra baixo e encaixando o meu Waves ó. Olha aqui. Tirando os pequenos detalhezinhos. E agora pra fechar com chave de ouro, eu vou limpar ó, com a pontinha da zero alta, beleza? Olha aqui. Vamos seguindo então com a pontinha... Da máquina ó, olha aqui ó. Pontinha da zero alta. E aqui eu já vou graduando o cabelo do meu cliente, tá? Pra que possa... Pra que esse cabelo possa ficar bem disfarçado, eu vou ter que invadir um pouco mais com pentium ó. Ó, é um cabelo um pouco mais complexo de fazer. E tá com produto ainda, né? Tá com produto? Não, pra manter o Waves sem pentium. Não, teoricamente não, é só uma espuminha, né? Que a gente passa e tal. Mas é mais penteando. Essa espuminha tá aí, não tá? Tá, tá. Com creme? Tá, tá. Deixa o fio mais rígido. Deixa o fio rígido. Olha aqui ó, vou dando continuidade. Pontinha. Vou disfarçando o cabelo dele aos poucos, ó. Olha aqui ó. Pontinha da zero alta. Vou ir trabalhando com alguns fios aqui por dentro, ó. Esse aqui ó, é o mais perigoso. Que eu não indico pra qualquer um fazer. Vocês podem fazer? Mas tomando muito cuidado, ó. Que é a máquina mesmo aqui tendo acesso ao fio dele, ó. Só os farts. Só os farts. Olha lá. Tem que se responsabilizar. Falar assim, pô, seu Waves acabou com seu cabelo. E agora pessoal, uma coisa que eu faço no Waves que eu gosto é o quê? De abaixar um pouquinho essa parte frontal, ó. Às vezes fica muito alto. Eu gosto de dar uma pequena tiradinha só pra fazer o pezinho. Olha. E fica bom até na hora de você for fazer o pezinho mesmo, ó. Olha aí. Olha aí. E agora, chegou a melhor parte, que é fazer esse acabamento frontal, ó. Olha aí. Vamos marcando. Essa marquinha aqui. Pega aquele topique pra mim, por favor, irmão. Obrigado. O que que dá? Obrigado. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar um topiquezinho, pessoal. Pra tampar as falhas naturais. E deixar o pezinho mais... Bem detalhado. Pra mim não acabar entrando. Ah, se eu não tiver, Milena, dá pra fazer sem? Com certeza. E vamos fazendo aqui esse acabamento, ó. Quais dados... Quais detalhezinhos que eu uso aqui? Pra mim não entrar no acabamento do meu cliente. E conseguir fazer um pezinho bem chamativo. Primeiro ponto. Eu uso o finalzinho da pontinha do olho dele. E da sobrancelha como referência. Pra mim não entrar essa lateral. E em cima eu tiro... Eu gosto de tirar o mínimo, ó. Que é o que a gente tá fazendo aqui, ó. Só que o mínimo trazendo definição. Olha aí. E agora eu limpo... Essa parte de baixo. E olha como ficou aí o cabelo do nosso... Big Joe. Olha aí. E agora essa parte de baixo aqui... Olha aí. Eu vou limpando agora essa parte de baixo, ó. Milena, eu posso fazer o disfarce nessa parte de trás? Pode. Como você também pode fazer... Essa parte de trás sem disfarce. Olha aí, ó. Vamos limpar aqui agora. E pra mim, o que mais conta no Waves é o acabamento. Quando vocês estiverem fazendo o acabamento... Cara, tem que tomar muito cuidado... Pra fazer um acabamento de fato bem chamativo, ó. Muda tudo, né? Demais. Você viu como é que ficou? Ó, só pus forte aqui, hein? Misericórdia! Milena. Olha lá, ó. E olha aí, ó. Negrão demais, hein? Só negrão, meu amigo! E agora, pessoal, vou fazer essa parte de trás aqui. Vou abaixando aqui essa lateral. Tem que abaixar mesmo. Tem que ter o like. Vai deixando teu like aí, se inscrevendo no canal. Pra você não deixar de acompanhar os vídeos aqui. Essa parte de trás aqui, ela é um pouquinho mais difícil de disfarçar. O que eu gosto de fazer? Gosto de começar com a zero baixa. E em seguida, vim com a zero alta, ó. Deixar um pouco mais largo mesmo. A graduação da zero baixa pra zero alta. Pra você ter mais facilidade na hora de remover mesmo, ó. Ó. Então, tiro bem. E agora, vamos apagando com o pente um e meio, ó. Com o pente um mesmo, normal, ó. Pente um alto. Tirando as marcações. Olha aí. E agora, vamos apagar esse detalhezinho, ó. Agora, vamos trabalhar com a ponta da máquina. E em seguida, com a pontinha da zero alta, ó. Aqui, eu vou conseguir tirar a marcação de uma forma mais tranquila da zero alta, ó. Com a ponta da máquina mesmo, ó. E agora, lembra que tem uma linha aqui embaixo? A zero intermediária com a zero, ó. Olha aí. Olha aqui, como ficou. Como vai ficando. Olha aqui, o cabelo dele. Vendo que você cortar cabelo ali. É mais fácil. Não, vai ser que dele é mais difícil. O cabelo sai. Então, é. Porque é cabelo afro, né? Imagina que ele tá grudado no couro cabeludo. Ó, tá vendo? Nesse caso aí. Nesse caso. É o Waves realmente grudado. Tipo, a ideia do Waves dele, né? É travar mesmo o cabelo, ó. Olha aí, ó. Mas depois, meu amigo, ó isso aí. Cabelo de negrão, meu amigo. Negrão demais. Meio de... Não, meio de, mas só no início. E agora, pessoal, eu vou fazer esse outro lado aqui. Vou mostrar pra vocês aí o resultado. Como vai ficar, tá? Lembrando, se você quiser aprender mais técnica de corte, finalização e muito mais, na descrição do vídeo tem o link do nosso treinamento barbeiro atualizado 2.0. Só você clicar aí e cair pra dentro. Se você é iniciante, na descrição do vídeo também tem um link aí. Só clicar e cair pra dentro. Fechou? Agora eu tô aqui removendo ainda as marcações. E vou criar a graduação aqui. Ó. Mesma base. Zero alto, ó. Ó, tá vendo que é um degradê um pouco mais complexo de fazer, ó. E agora eu vou voltar com o resultado aí. Acompanha aí. É isso aí, rapaziada. Esse aqui é o resultado do nosso corte finalizado, ó. Olha aqui como ficou. Ainda fiz um risquinho aqui ainda. Bem fininho, simplesão. Esse aqui é o nosso cabelo de... Negrão. Negrão demais, cara. É isso aí. Vou ficando por aqui e até os nossos próximos vídeos. Acompanha aí. Vou fazer um 360 do cabelo dele. Bom. Se tá saindo do chão, se ainda tá pra zero inicial, tá fazendo dança, você já tá muito mais uma linha de linha pra...